Música Fala aí galera, sejam bem vindos ao canal You Lose Gameplay Estamos aqui para mais um vídeo da nossa mini série de análise de conta dos inscritos Aqui do canal You Lose Gameplay E o Felizardo de hoje é o Meliodas Satarim Antes da gente estar começando o vídeo análise da conta dele Eu quero te pedir para não esquecer de deixar o seu like aqui para esse vídeo Se você curte essa série, é claro E também compartilhá-lo nas suas redes sociais Se você ainda não é inscrito aqui do canal Eu te convido a descer a tela e clicar no botão inscrever-se Clica também no sininho para poder ativar as notificações Para você poder ser avisado de quando eu postar um vídeo novo aqui no canal Beleza? Bom galera, dessa vez o Felizardo que vai ter a sua conta analisada É o Meliodas Satarim Então eu já quero de cara deixar o meu salve aqui para o Meliodas Mano, muito obrigado por ter deixado analisar a sua conta aqui no canal Ele falou que ele só queria expor a conta dele Mas é sempre bom a gente estar ajudando Ainda mais quando é um membro da guilda aqui do canal Beleza? Se você quer saber como faz parte da guilda Eu vou estar deixando aqui no card O videozinho onde você consegue ter todas as informações Para você fazer parte da guilda Dreamlords Beleza? Bom então, vamos lá Eu já dei uma analisada aqui no mapa Onde o Meliodas está E ele já concluiu o 25º andar Do Sword Art Online Integral Factor Beleza? Lembrando que ele está aqui no nível 89 Então se você está aí nesse nível Saiba que sim, é possível você vencer o 25º andar Em leves abaixo do 100 Beleza? Até mesmo abaixo do 90 Como é o caso aqui do nosso amigo Meliodas Então vamos dar uma olhada aqui nos equipamentos dele Nas skills E vamos ver como é que está aí A arrumação O set de ataque do Meliodas Beleza? Bom então, vamos lá A espada dele no nível 60 3 estrelas É a Horizon Sword Mais do que é obrigatório Está no nível 60 E 3 estrelas Ainda mais Se for levarmos em conta Que ele está aí No 25º andar Que é o último andar do jogo É a mesma espada que eu estou utilizando Beleza? E vamos dar uma olhada aqui nos atributos bônus Ele está com 9 pontos bônus no ataque E está com 760 no HP Ele está com pontos de HP bem alto Tanto que está batendo aí 34.800 de HP no personagem dele Então o personagem dele é duro na queda Difícil de morrer Porém Antes de estar começando esse vídeo aqui O Meliodas tinha me dito Que ele queria dar um boost No ataque e na defesa dele Eu recomendaria Que ele procurasse Uma Horizon Sword Que tenha mais atributos bônus No ataque Para que ele pudesse Dar uma equilibrada Nesse ataque aí Que ele quer tanto dar um boost Beleza? Mas aqui Super de boa Se ele quer manter com esse bônus de HP Está tranquilo O personagem dele tem muito HP 34k de HP No nível 89 É bastante coisa O escudo dele É o Keeper's Shield E também está com bônus de HP Está com 780 pontos bônus de HP Com bônus de ataque Ele está com 10 pontos aí Está aqui focando bastante Eu diria até mesmo Eu reforçaria a ideia De procurar atributo bônus Em ataque na espada dele Talvez ajudasse O ataque dele A ficar um pouco mais elevado Já que ele já está com bastante bônus De HP Mas antes de dar o veredito Vamos dar uma olhada Nas skills de ataque dele Para ver se tem alguma relação Tanto nas ativas Quanto nas skills passivas Beleza? Mas analisando o set 1 dele A primeira skill É a Underworld Knight Da Alice Que está dando aí 732% de dano Todos os inimigos 2 hits Recupera 10% Do próprio HP máximo Quando utilizada no Switch E ajuda aí também A preencher a barra de Switch Um pouco mais rápido Ela é como se fosse uma Black Knight Só que da Alice Ele deu aí Um Limit Break Na skill Não deve ter conseguido tirar Bastante E ela está no slot correto Geralmente essas skills Elas valem a pena A gente utilizar Quando está No slot do Switch Que é o primeiro slot Aqui Do nosso personagem O segundo slot dele Está com a Burst skill Black Pioneer E para quem não reparou O filtro aqui Da One Hand Sword Já está ativo Para a gente ir comparando Aqui do lado Do lado esquerdo As skills Que ele já tem Beleza? Então como eu ia dizendo Black Pioneer Não deu Limit Break Nenhum na skill Ele não deve ter conseguido Pegar da primeira vez Que ela veio Porque todo mundo Que pegou da primeira vez E pegou Da segunda vez Que deram de graça Conseguiu Limit Break Aqui nessa skill 560% de dano 4 hits Todos os inimigos Consegue dar Burn Beleza? Stack 3 de Burn E também consegue Derrubar mais facilmente O inimigo Tem aqui Crimson Square Burst Que dá aí 1060% de dano É bastante dano E os mesmos efeitos Tirando aqui Que ela dá Stack 5 de Burn Mas ele precisa De um elemento Slash Dois elementos De fogo E a ativação Da Burst Beleza? Vamos dar uma olhada Aqui no conjunto De set dele Ele só tá com Um elemento De fogo Deve ser bem difícil Às vezes Pra ele poder Tá ativando Essa Burst Skill aqui O terceiro slot Dele tá com A Neve Blue Flash Asuna 680% De dano Com aumento De crítico Em 50% Quando a gente Tem um buff De defesa Ativo No nosso personagem É a Asuna Com a roupinha Da Yuki Eu lembro Dessa skill aqui Quando tava tendo Aí o evento Das personagens Trocando de roupa Com outras personagens Foi uma roleta inteira Disso daí Interessante Eu diria pra ele Apesar dessa skill Aqui Ser um pouco Mais fraca Do que a Neve Blue Ele poderia Colocar pra facilitar A ativação Da Burst skill Dele Seria interessante Já que ela acerta Todos os Todos os inimigos Ela só não tem Esse buff De aumento No crítico Mas ela vai ajudar Aí A burnar Com mais facilidade Os oponentes E também É claro A ajudar A ativação Da Burst skill Dele Seria uma opção Interessante Caso ele tenha Dificuldade Em ativar A Burst skill Beleza? Mas não vou dar ok Aqui Beleza? Ele tá com a opção Mais forte E aqui O último slot É a Underworld Swordsman Do Eugeo Que dá um buff Adicional Na nossa defesa O que automaticamente Já ativa O efeito De porcentagem De crítico Dessa última skill Da Asuna Que a gente viu Além é claro Dessa skill aqui Dá 610% De dano Beleza? Ele poderia Até mesmo Trocar Por essa daqui Se for o caso Se ele achar Interessante Beleza? Pra poder Fazer a ativação Com mais facilidade Da Burst skill Isso tudo Visando A melhora Da Burst skill A ativação Da Burst skill Se ele não faz Tanta Tanta É Se ele não é Tanto Tanto da vontade dele Ativar A Burst skill Tá tranquilo Não tem problema Ele tá aqui Realmente Com o melhor set Que ele poderia Colocar Diante Das habilidades Que ele tem aqui Ele tem A Fragant Alive Knight Da Alice Talvez fosse Interessante Colocar também Já que ela dá Um buff De defesa E dá dano Adicional Quando a gente Tem um buff Beleza? Ela funciona Muito igual Uma skill Do Eugeu Uma outra skill Do Eugeu Que é o Eugeu Com a roupa Do Cavaleiro Da Integridade Faz a mesma Coisa É a mesma Coisa Só muda o elemento Que é do Enquanto a do Eugeu É elemento De água A da Alice É elemento De luz Né Mas ele Poderia fazer Um outro set Aqui também Utilizando Essas skills E também Visando A ativação Aqui Da Burse Se você tem A Burse No seu set Seria interessante Você visar Também A ativação Dela Olhando aqui As passivas Ele está Utilizando A Cloth Meio Nível 60 3 estrelas De boa Mais bônus De HP 980 pontos De bônus De HP E 18 De defesa Aqui ele poderia Procurar Um pouco De bônus De defesa Também Para poder Dar um buff Na defesa Dele Ele está Com HP Muito alto Isso é bom Sim Mas aí Ele poderia Estar focando Um pouco Em ataque E em defesa Também Está usando A Cloth Grave Também Com pontos Altíssimos No HP E aqui Ao invés Da defesa Ele tem Ataque As passivas Dele Ele tem Passivas Bem Interessantes Ele tem A Luring Girl Da Koharu Que Essa skill Aqui É uma das Últimas Skills Da Koharu Que foram Lançadas Que Dá 20% De dano De terra Ao inimigo No seu ataque Básico Beleza E também Aumenta Dá 900% De dano Adicional Se o inimigo Estiver Com algum Dos debuffs De marcação Isso daqui São algumas Skills Em específico Que faz isso Provavelmente Provavelmente Pelo que eu olhei Das ativas Do Meliodas Ele não faz Ativação Dessa segunda Habilidade Aqui Ele só faz Dessa primeira Mas vamos Dar uma olhada Aqui Nas outras Ele está Com a Carolear Of Joy Da Yuki Uma das novas Awakening Skills Da Yuki Interessante Aumenta a porcentagem Crítica Em 10% Dano crítico Em 10% Durante 5 segundos Diminui pela metade O dano recebido E aumenta Em 50% A porcentagem De evasão Quando utiliza Um ataque Usando O switch Interessante E adiciona Um buff Quando estiver Evadindo Mandando Evasion De mais 30% De porcentagem Crítica Durante 8 segundos Quando ele Utiliza A rush Vai aumentar O efeito Do rush Recollection Durante 4 segundos Isso daí Está no nível 4 Interessante Se ele conseguir Ia ser legal Ele colocar No nível 5 Até porque Não depende Dele Depende Muito Da sorte Porém Eu diria Para ele Que ele poderia Trocar Aqui As skills De lugar Ele poderia Colocar Essa da Yuki No lugar Ali Da skill Do switch Opa Acabei fechando Eu sempre Sempre Fecho Ele poderia Trocar Essa ability 1 De lugar Com a ability 2 Talvez Fosse mais Interessante Para ele Por conta Do Do efeito Né De aumentar O 50% De evasão Quando Acerta Usando O switch Geralmente Alguns Efeitos Só ativam Quando A skill É utilizada No slot Do switch Eu vou Estar fazendo Isso aqui Por você Beleza Meliodas Eu só vou Trocar De lugar Até porque Você não Provavelmente Não está Utilizando Esse segundo Efeito Aqui A terceira Ability Dele É a Energet Silica Que aumenta Em 18% O ataque Quando o HP Está acima De 75% Beleza Então É quase É certo Desse efeito Aqui Ativar Porém Eu já estou Ficando meio Enjoado Dessa skill Aqui Eu particularmente Porque Eu sou Obrigado Né Eu tenho Essa skill No meu set Beleza Eu sou Obrigado A deixar O meu HP Acima De 75% Para eu Ter esse Bônus De mais 18% De ataque O problema É que Se você Tira Essa skill Por conta Do alto Ataque Dela Se você Tira ela Do seu slot Vou escolher Qualquer skill Aqui Você vê Uma mudança Drástica Drástica Mesmo De ataque No seu Personagem Você vê que Todo o resto Dele Buffou Inclusive O crítico Inclusive A pontuação De crítico Porém O ataque Dele Caiu Aqui Despencou Né Foi até Estratosfera Despencando Esse é o problema De não ter Uma skill Uma outra Uma outra opção Dentro do jogo Com bastante Ponto de ataque Vocês vão vendo Aqui ó Eu tô Tô colocando Outras skills Pra vocês Verem a diferença De ataque Que Que dá No nosso Personagem Mesmo com Outros efeitos Tão bons Aqui Quanto esse Esse 18% De HP E esses 56 pontos Eles fazem Muitíssima Falta Então Não mexe Deixa aqui O último Slot de skill Tá aí Com a Rush Da Peaceful Smile Da Yui Que foi Uma skill Foi dada Pra gente Que aumenta aí A porcentagem Do Awakening Em mais 5 Ou seja Facilitando O nosso Despertar Né Das skills Conforme a gente Esteja Utilizando Né Na hora Que a gente For fazer O Awakening E também Aumenta O nosso Ataque Em mais 8.5% Isso daí É ótimo Ela tem aí 39 pontos De ataque 32 de defesa Beleza Interessante É uma skill Boa Ainda mais Que foi dada De graça E quando A gente Ativa o rush Ela dá um Boost Um boost Na nossa Barra De switch Fazendo a barra De switch Carregar Mais rápido Bom No mais Eu não vou fazer Nenhuma mudança Aqui Foi só Aqui a mudança Da troca De posições Pra que ele Pudesse fazer Uso Dessa Dessa porcentagem Do evasion Beleza Aqui Tá montado Direitinho Não tenho Que mexer Aqui E vamos Dar uma olhada No segundo set Dele Tá usando Um set De arco Tá com A dusk Shooter Com bônus Em hp Também Bastante Focada Em hp Eu diria Aqui Que é Imprescindível Ele focar No ataque Pelo menos No arco Que tem um Valor de ataque Um pouquinho Mais baixo Que a sword Por exemplo A primeira skill Dele É a Hawkeye Da Sinon Vamos mudar Aqui E a gente Já consegue Ver que ele Tá usando As melhores Skills Não tem nem O que analisar Direito aqui Porque ele Já está Utilizando As melhores Skills Que ele Tem Eu só Diria Pra ele Pra juntar Um pouco De recurso Pra ele Poder Utilizar Aqui A recollection Skill Num level Um pouco Mais alto Beleza Meliodas Tenta aí Dar awakening Nessa skill Aqui Pra ela Ficar um pouco Mais forte Beleza Se eu não me engano Ele pegou Essa skill Recentemente Eu acho Que ele até Postou Lá no grupo Do discord Do qual Se você quiser Fazer parte O link Tá aí Na descrição Eu recomendo Bastante Porque lá A galera Ajuda Demais Nas contas Beleza Tem também Sugestões De set Lá no nosso Grupo Do discord Bom Essa skill Aqui dá 700 de dano Acerta todos Os inimigos Com 3 hits Tem aí Um range Ótico Pra gente Poder estar Acertando E dar mais dano Nos inimigos E quando Aqui Quando tem Um buff De aumento De crítico De porcentagem De crítico Em si próprio Também Ah Olha só Pra que eu possa Explicar com mais Clareza Se você já tiver Com um buff De porcentagem De crítico Ativo Essa skill Vai te dar Mais 50% Na porcentagem De crítico Então você vai Dar crítico A rodo Quando você For utilizar Esse skill Aqui Interessante E também Aumenta o dano Crítico Em 20% Nossa Muito boa Essa skill Aqui Muito boa Mesmo Se eu não me engano Acho que ela também É uma das novas Awakening Skills Que foram lançadas Só está pecando Mesmo aqui O Meliodas Por conta do level Que ele poderia Dar uma melhorada A segunda skill Dele é A Calming Archer Da Sinon De boa Aqui tem Dano carregado E dano Sem carregar O ataque Está usando A Silent Archer Da Sinon 289.5% De dano 6 hits Todos os inimigos Ela manda Flechada Frontal Essa skill Aqui eu tenho Ela é boa E o Do último slot Dele É a Ball of Truth Da Yuki Não tem muito O que fazer Aqui Não tem muito O que mexer Já que Ele está utilizando As melhores skills É mais Aumentar level Mesmo Deixar no level Máximo Para poder dar A maior quantidade De dano Possível Nas passivas Ele está utilizando A mesma coisa Que está utilizando No 7-1 Eu só vou fazer Aquela mesma mudança Deixa eu dar uma olhada aqui Sim Eu só vou estar fazendo Aquela mesma mudança Que eu fiz Por conta Do efeito crítico Que ele vai fazer Que ele vai utilizar Melhor Com Aquela skill ali No primeiro slot O interessante É que ele tem Mais pontos de ataque Aqui No 7-2 De arco dele Do que no 7-1 Ele também Tem menos HP Mais aqui E menos Menos defesa Também Mas aí os pontos De ataque dele Subiram Bastante Tem 100 pontos De ataque aí A mais Por conta Da Das armas Por conta do arco Aqui Dele Interessante Bom Vamos dar uma olhada Agora também Não tem mais nada Para mexer ali Nas skills dele Beleza Vamos dar uma olhada Na weapon proficience Lembrando que ele está Utilizando Sword E está utilizando Também O arco Beleza Vamos dar uma olhada Aqui nas skills Que ele tem Beleza Vocês conseguem ver Que ele está deixando Muitas skills De proficiência Já no máximo Isso é ótimo Isso é o recomendado Por assim dizer E aqui A gente já chega Na survival Instinct Que está no nível 2 E é claro Que ele está juntando Recursos Para poder ativar O restante Ele precisa colocar Combination Vamos dar uma olhada Aqui Ah Provavelmente Ele tem que upar Um pouco mais Ele tem que upar Aqui A Sword dele Para o nível 25 E pegar Skill combination Deixar no nível 5 Isso daí É só quando ele upar Essa skill aqui Para o nível 5 Que libera A combination Vamos dar uma olhada Aqui para ver Se ele tem livro O suficiente Ele não tem livro Beleza O que ele está conseguindo Ele está gastando Isso é bom E consegue ver Que ele gastou Bastante Aqui Na sword E na lança Lança Escudo Dele estão Estão bem Upados Vamos dar uma olhada Aqui nas skills De arco No nível 1 Ele não deve ter Muita coisa Aqui Ativada Não tem nem como Ele aprender Eu diria até Vamos dar uma olhada Então aqui Nas skills Dele De De lança Vamos ver Vamos ver Como é Que está Aqui Ele tem Boas skills De lança Não dão Tanto dano Quanto A de sword Mas vamos dar Uma olhada Aqui Não Não O 7 1 Dele Mas sim O 7 2 Porque Ele focou Na espada E eu quero ver Se ele tem Lanças boas Também Ele tem Aqui Ah Ele colocou Na parceira Dele Ele colocou Na parceira Lança Ele poderia Ter feito Um 7 2 De lança Ele Poderia Ter feito Um 7 2 De lança Já que A proficiência Dele Está bem Focada Em lança Vamos dar Uma olhada Aqui Nas skills Que ele já Desbloqueou De lança Nível Nível Aqui Nível 4 Nível 3 Nível 3 Pois é Ele poderia ter Ido Direto Para lança Utilizava Mais A lança É Óbvio Que dá Para ver Que ele Focou Também Em escudo Para aumentar As skills De escudo Dele Aumentar A defesa Tem defesa Aqui Tem Resistência Nos Nos status Interessante Mas eu diria Para ele No segundo 7 Ficar Com a lança E colocava O arco Na parceira Dele Como a gente Viu Ele colocou A lança Na parceira Fechei De novo Cara Ele colocou A lança Na parceira Dele Ela consegue Dar Burn Nos inimigos Se ele Tivesse Essa skill De burn Aqui De fogo No set 2 Dele Talvez Ajudasse Na ativação Da burst Skill dele Que ele poderia Usar Essas duas Aqui Enquanto Carregava O cooldown Da burst Skill E depois Ele rasgava Porque o jogo Ele não te penaliza Se você mudar De set Para poder Ativar A burst Skill Ele penaliza Se você for mudar A arma No rush Recollection Mas na burst Skill ele não Penaliza Você consegue Trocar De arma Facilmente Essa daqui Está dando 500 de dano Ele realmente Não tem Muitas skills Fortes Que dão Muito dano Com a lança E ele realmente Está dando Muito mais dano No arco Só que Eu acho Que ele poderia Deixar O arco dele Com a parceira Por conta Da proficiência Os pontos De proficiência Iam ajudar Ele A ter Mais pontos De ataque A passiva Ele deixou A passiva Do Morgana Com a parceira Deixou Ali no switch Ela não Vai usar Ela não Usa Isso daqui Está com A wise Asuna Interessante Está com A miss Jovial Da Yuki Que aumenta A porcentagem De O dano De crítico E a resistência De poisson Vamos dar uma olhada Aqui nas últimas Skills dele Beleza Vamos dar uma olhadinha Aqui Provavelmente Ele procurou Aqui O melhor O melhor Set Para deixar O ataque Da parceira Dele Bem alto Pelo menos O máximo Possível Que ele poderia Deixar Que está Utilizando Aqui A Mischievous Smile Da Argo Então Olha só Ele está Aqui Com Uma skill Que dá Um buff De mais 10% De ataque Durante 5 segundos Quando ele Está com Uma Quando ele Consegue Mandar Uma Invasion Essa skill Aqui Essa ability Da Yuki Ela Aumenta A porcentagem De invasion Do personagem Dele Talvez Se ele Tivesse Montado Um combinho Com Essas Duas Skills Ele Conseguiria Ter mais Pontos De ataque O interessante É que Ele não Teria Onde Colocar Já que É difícil Se ele Tirar Aquela Skill Da Silica Que é um Problema Tem muito Ponto De ataque Mas Você Não Consegue Fazer Muita Coisa Por conta Da Por conta Do Da diminuição De ataque Que você Vai ter Com o seu Personagem Que a gente Viu aqui Ele vai perder Muito Ponto A gente Acaba Ficando Quem utiliza Essa skill Acaba Ficando Preso A ela Até porque Como eu disse Não tem outra Que substitua Eu acharia Interessante Ele Arrumar um jeitinho Aqui De colocar No set 1 dele Aquela skill Da Argo Eu 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 Passei um tempo Sem usar Rush Recollection Porque Eu não achei Que essa skill Fosse me ajudar Tanto E Eu só deixava No meu segundo set Porque no meu segundo set O set de Adaga Ela ajudaria Muito mais Do que no meu set De Sword E talvez Olha Seja o caso De ele Fazer isso Aqui Ele ia perder Um pouco O ponto De De HP Dele Mas ele ia ter Um pequeno Boost Na defesa E outro pequeno Boost Aqui No ataque Então Meliodas Você ainda ia se aproveitar Desses 9% De ataque Beleza E você ainda ia ter Esse buff De 10% De ataque Quando você Quando você Conseguisse Mandar Uma Invasion Por conta Dessa skill Da Yuki Deixo Essa sugestão Para o Meliodas Até porque Como nós vimos Durante o vídeo Inteiro Ele focou Bastante No HP E como ele Quer dar um pouco De boost Um boost No ataque Dele Talvez Seja interessante Fazer Essa troca Aqui E deixava Essa rush Recollection Lá com Lá com A parceira Também Ela não vai usar Beleza É fato Que ela não Usa Mas Seja mais Interessante Talvez fosse Até mais Interessante Ele colocar Essa skill Aqui Do Mona O pada No máximo É claro Nível 80 Porque quando Ativar Vai dar mais 4 De ataque Aqui tá bem Baixinho Porque Ele não Upou a skill No máximo Beleza A skill ainda Não tá no máximo Aqui tá batendo 42 de ataque De pontos De ataque Aqui ó E aqui No nível 65 Tá dando 29 Talvez Tenha uma diferença Um pouquinho Menor Quando chegar No 80 Até que ele Tem 15 Ah sim Ele já tá dando Limit break Aqui Eu só não sei Se ele chegou A pegar tudo Eu acho que ele Não chegou A pegar Todos os Limit breaks Que tava dando Lá no No evento Do persona Se eu não me engano Essa skill aqui Conseguia chegar Fácil Fácil No nível 100 Eu acredito Que ele não tenha Conseguido Pegar Beleza Se ele tivesse Conseguido pegar Dava pra trocar Fácil Fácil Ele ia ter Muito mais Ponto de ataque Aqui Ia ter recuperação De HP Beleza E quando ele Ativasse O rush Ia ter Mais 4% De ataque Mas Já que não Pegou Eu deixo Essa sugestão Aqui pra você Meliodas Beleza Galera Então é isso aí Vou tá finalizando O vídeo por aqui Tá batendo aí O nosso tempinho Espero que vocês Tenham gostado Meliodas Eu espero que você Tenha gostado Também Dessa análise Da sua conta Dela aparecer Aqui no canal Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar O seu like Eu espero que vocês Também tenham aprendido Um pouquinho Aqui Com esse vídeo A intenção Desse vídeo Aqui É Desse tipo De vídeo É ajudar vocês A montarem A pensar Na montagem De um set Essa é verdade A pensar Numa montagem De set E esclarecer Dúvidas Caso vocês Tenham Na hora De equipar Alguma Skill Beleza Então eu espero Que vocês tenham gostado Dê uma olhada Na descrição Do vídeo Porque vai ter o link Das redes sociais Do canal Link do blog A toca do loser E também o link Do nosso grupo Lá no discord Beleza Dá uma olhada Na descrição Porque vai ter o link Das redes sociais Do canal Isso eu já falei Cara Acabei de falar Beleza Galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Por terem assistido Esse vídeo Valeu Falou E até A próxima Eu vou ficando por aqui Obrigado.